Oi gente, a receita de hoje vai ser um bolo de banana caramelizado, muito fácil de fazer e fica uma delícia gente! A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o caramelo da nossa receita. Numa panela você vai acrescentar uma xícara de açúcar, vamos desolver bem esse açúcar. A medida da minha xícara é 240 ml, viu? Depois que o açúcar estiver bem desolvido, a gente vai colocar meia xícara de água. E vamos misturar bem até desolver toda essa água. Prontinho gente, desolveu bem aqui, a nossa calda tá pronta. Agora a gente vai pegar a nossa calda e vamos colocar dentro dessa forma. O tamanho dessa forma gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, viu? Aí agora a gente já reserva lá a forma com caramelo e vamos cortar 7 bananas nesse formato, bem fina gente. Já cortei todas as bananas, agora eu vou pegar a banana e vou colocar em cima do caramelo dessa maneira. Prontinho, agora eu vou reservar aqui e vamos bater aqui a nossa massa. Vamos colocar 3 ovos na vasilha, com uma xícara e meia de açúcar. Aí vamos bater bem. Se você quiser bater na batedeira, pode bater, viu gente? Eu vou bater tudinho aqui na mão pra facilitar aqui a receita. Bater bem, gente, até ficar bem assim, esbranquiçado. Aí agora a gente vai colocar uma colher de baunilha, com meia xícara de óleo. Se você não quiser usar o óleo, pode colocar 3 colheres de margarina bem cheia, que também vai dar certo, vai ficar muito bom. Aí agora vamos misturar bem todos esses ingredientes. Agora em seguida eu vou colocar uma xícara de leite. E vou misturar bem aqui, delicadamente. Agora eu vou colocar, gente, 3 xícaras de trigo. Eu vou peneirar. Lembrando vocês que a medida da minha xícara é 240 ml, viu gente? Eu vou colocar na descrição do vídeo, anotado toda a receita pra vocês aí, viu? Aí agora a gente vai mexer aqui, levemente. Pra agregar todo esse trigo aqui. E prontinho, gente. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal e uma colher de fermento. E a pitadinha de sal vai realçar o sabor do bolo, não vai ficar aquele bolo enjoativo. Você mistura bem. E agora, gente, a gente vai pegar essa lindeza de massa e vamos colocar aqui dentro da forma com a banana e o caramelo. O meu forno já tá pré-aquecido. O meu forno já tá pré-aquecido. Você pré-aquece o forno de vocês a 180 graus a aproximadamente 40 minutos, viu gente? E olha só como é que já ficou o nosso bolo. Eu fiz o teste do palito e saiu bem limpinho. E agora eu desenformei. Tem que desenformar ele quente ainda, viu gente? E olha só a lindeza que ficou esse bolo. Perfeito. Agora eu vou tirar aqui um pedaço e vou mostrar pra vocês. Ele ficou super macio. Com uma massa super leve. E uma delícia. Pode fazer aí na sua casa. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa foi a receitinha de hoje. Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui também no canal pra ajudar. E um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!